Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, abrindo as portas do Tribunal para você que nos acompanha aqui toda semana. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar que o Tribunal está elaborando um novo manual de redação para facilitar no entendimento dos prefeitos e vereadores sobre os processos, sobre os julgamentos que estão sendo feitos no Tribunal. Vamos falar também que o Tribunal fez uma avaliação em editais e aí encontrou uma série de irregularidades, evitando um prejuízo de mais de 30 milhões de reais aos cofres públicos. Vamos falar também no nosso programa TCM Notícias o que aconteceu na primeira, na segunda Câmaras e no pleno. Estamos começando agora o programa TCM Notícias. Olha aí, o nosso primeiro assunto aqui no programa TCM Notícias é que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está elaborando um novo manual de redação. A ideia é tornar a linguagem mais acessível aos prefeitos e vereadores e à sociedade de uma forma geral. Veja na reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está trabalhando para ampliar a transparência das suas ações. Para isso, está elaborando um novo manual de redação com o objetivo de tornar a linguagem mais acessível aos judicionados e à sociedade em geral. O professor Carlos André apresentou o projeto aos servidores em evento realizado no auditório da Câmara Municipal de Goiânia. O TCM vai atualizar a linguagem dos documentos e padronizar a redação jurídica simples. O que nós estamos querendo? Que os servidores também façam parte, para que eles se sintam também co-participos desse projeto. Eu tenho certeza que vai ser implementado no Tribunal uma linguagem simples, para que todos compreendam e entendam aquilo que está sendo decidido no Tribunal. O professor Carlos André já faz um trabalho com o Tribunal desde o ano passado, realizando cursos e palestras. Agora, prepara a elaboração do novo manual de redação do TCM, em conjunto com servidores, conselheiros e procuradores. Cada parte, cada texto do manual será feito em colaboração com esses agentes públicos aqui do Tribunal. Por quê? Porque o nível de especialidade, de especificidade de cada documento do Tribunal, é o nível que demanda esse nível, essa percepção de cada um deles. Aí nós vamos, então, receber essas informações e transformar essas informações em linguagem simples. Com que finalidade? Com que a população do Estado de Goiás, dos municípios goianos, possa compreender com o nível máximo possível. A questão da linguagem simples não é uma linguagem chula, é uma linguagem que qualquer pessoa, quando pegar uma peça, um acordo, uma decisão do Tribunal, ela irá entender qual é a decisão que o Tribunal está tomando. E essa linguagem simples proposta pelo presidente, conselheiro Joaquim de Castro, com a participação nossa de todos os conselheiros, dos superintendentes do Tribunal, vai facilitar o entendimento de muitos vereadores, de muitos vereadores lá no município, de um vereador lá daquele pequeno município que não teve oportunidade, às vezes, de ter um estudo melhor, daquele gestor que também foi eleito legitimamente pelo povo, de participar, de entender o que está sendo aquele voto, o que está acontecendo com ele. Os servidores do Tribunal elogiaram a iniciativa de tornar a linguagem jurídica mais simples. A participação dos servidores é fundamental. O manual é feito, vai ser feito, para que os textos de todos os servidores possam ser compreensíveis e recebidos pelos nossos jurisdicionados de uma forma mais eficiente. Eu acredito que esse é um marco na decisão do Tribunal, exatamente pelo fato de ele ter sido projetado e estar sendo escrito a muitas mãos. Então, ele representa, de fato, a necessidade e a vontade dos servidores. E esse é um princípio básico de motivação, que faz com que nós realmente nos sintamos autores, co-autores, co-participantes desse projeto. Então, essa é uma iniciativa maravilhosa, de muita sensibilidade do presidente Joaquim, que nos coloca na vanguarda entre os tribunais de contas, com um projeto feito a todas as mãos de todos os servidores. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Você viu aí o trabalho dos conselheiros, procuradores, dos auditores, em elaborar esse novo manual de redação, que vai facilitar, como foi dito aí, o entendimento dos prefeitos e vereadores sobre os processos que são julgados, que são analisados pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Acompanhe agora o que aconteceu na Primeira Câmara. A Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou, na tarde de terça-feira, 13 de agosto, 109 processos da pauta número 29 e número 100. Participaram da sessão os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo, e o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa Júnior. Os processos foram lidos pela secretária de plenário, Lorena Simão, e Vanusa de Oliveira fez a tradução para linguagem de sinais. A votação remota teve transmissão ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha aí, o Tribunal de Contas dos Municípios encontrou diversas irregularidades em editais públicos. Somente no ano passado, de 2023, foram analisados 154. Destes, a correção de editais gerou uma economia de mais de 34 milhões de reais à sociedade. Confira na entrevista com o secretário de Fiscalização de Obras e Serviços e Engenharia, Messias Anaim. No ano de 2023, o Tribunal conseguiu avaliar 152 editais com a redução de economia gerada dos municípios na casa de 34 milhões. Essa foi uma atividade que a gente faz antes, é uma atividade antes do contrato ser firmado. Já num segundo momento, o Tribunal também faz a avaliação de contratos pactuados, contratos firmados. Dessas avaliações, em 35 ocasiões, nós fomos em campo. Aí sim, a presença do Tribunal no município, tanta prevenção que a gente leva para esse município, que além de fiscalizar, a gente leva também informações que podem ser obtidas pelo município para outros contratos, e além de também orientar o município naquela obra em questão. Como é que foi a receptividade dos municípios nesse trabalho do TCM? Os municípios têm uma receptividade muito boa, tanto da análise de editais, que é uma informação interessante, que chega aos municípios, que é antes da coisa acontecer, antes de firmar o contrato, e também da questão das avaliações em campo das obras. Porque o Tribunal vem atuando de maneira mais concomitante. O Tribunal chega para avaliar essa obra no momento que essa obra está iniciando. Se o Tribunal detecta alguma irregularidade, é possível ainda, dentro da vigência do contrato, dentro da execução, fazer as correções. Então, o contrato vai ser concluído, vai ser encerrado, já com aquelas irregularidades sanadas. Qual que foi o maior problema que vocês encontraram? O grande problema ainda é o projeto básico deficiente. De fato, o que foi projetado, o que está no papel, não é de fato, não casa, vamos dizer assim, com aquilo que a realidade necessita. Então, em muitas dessas ocasiões, é necessário fazer termos aditivos e, às vezes, até mesmo fazer algumas alterações que levam à alteração de uma pequena parte do escopo do contrato. Essa é a principal irregularidade que a gente detecta e é esse o principal ponto de atenção que a gente tem. E é aí que, geralmente, leva às irregularidades. É o papel do Tribunal, nisso que vocês estão agora encaminhando, mais de orientar para evitar o erro, o dano maior à sociedade? Com certeza. A ideia do Tribunal de orientar e de chegar cedo na irregularidade, ela tem duas funções. A primeira é de ser parceiro dos municípios. A ideia do Tribunal não é sancionar. A questão de sancionar é consequência do que não foi corrigido. Então, a ideia é essa, ser parceiro. E, principalmente, levar o benefício para a sociedade. levar o benefício rápido e certo para a sociedade. Fazendo essas correções nos contratos, o contrato vai ser finalizado antes e da maneira correta. E agora nós temos o que aconteceu no pleno. Veja. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 41 processos da pauta número 101 na sessão de quarta-feira, 14 de agosto. Participaram da sessão o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, Fabrício Mota, Os conselheiros de substitutos Flávio Luna, Laércio Guedes do Amaral e Pedro Henrique Bastos e o secretário de plenário, Gustavo Mello Parreira. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pantin, participou remotamente. O advogado, Carlos Antônio Silva, fez a única sustentação oral da tarde em processo que tratava da incorporação de gratificação de produtividade por servidor público de Faina. Ainda durante a sessão, o pleno revogou o afastamento do secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Polara. A determinação de afastamento atendeu a uma representação do Ministério Público de Contas, que apontou indícios de que o secretário insistia em fazer uma licitação irregular no SAMU. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Você viu aí no pleno que o secretário de Saúde de Goiânia vai poder retornar ao cargo. Olha, o presidente Joaquim de Castro entregou a relação de contas julgadas irregulares pela corte ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Luiz Cláudio Veiga. Participaram também o conselheiro Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Flávio Luna, o conselheiro substituto Pedro Bastos e o secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. As informações vão servir para que, eventualmente, possam pedir a ineligibilidade de candidatos. O presidente Joaquim de Castro reforçou o trabalho de transparência do TCM de Goiás e foi elogiado durante esta reunião pelo TRE, pelos desembargadores, o trabalho que o Tribunal está fazendo de análise das contas das prefeituras e câmaras municipais. Acompanhe agora a votação da Segunda Câmara. A Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 43 processos da pauta número 102 em sessão remota realizada na tarde de quinta-feira, 15 de agosto. Participaram o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral, o procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite, a secretária de plenário Daniela Diniz e a tradutora Vanusa Oliveira. Todos os processos aprovados foram de pauta simples sobre aposentadorias, balancetes, dentre outros. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, o procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao TCM, Henrique Pandin, falou sobre a anulação da concorrência para o serviço de abastecimento de água e esgoto em Goianésia. O pleno do tribunal constatou irregularidades no processo e cancelou a iniciativa da Prefeitura. Veja. Bom, hoje o plenário julgou esse processo, que era uma denúncia feita aqui pela Saneago, a respeito dessa concessão de serviços de água e esgoto do município de Goianésia. Eram 26 possíveis irregularidades, várias delas foram consideradas improcedentes, algumas procedentes, e ao final o tribunal acatou a denúncia em alguns pontos e determinou a anulação da concorrência, basicamente em razão de não se ter observado a autorização das micro-regiões, que é um procedimento criado aqui no Estado de Goiás pela Lei Complementar 182 de 2023. Então, no caso, essa concessão não teve a autorização da micro-região, além de outros pontos da denúncia original que foram julgados procedentes. Isso significa que a cidade de Goianésia não participa dessa micro-região, então isso continua o atendimento pela Saneago? A Saneago já presta os serviços lá há muitos anos. Acontece a questão da micro-região, é que todos os municípios são agrupados em determinadas micro-regiões. Mas a partir da edição dessa Lei Complementar Estadual, para o município fazer a concessão de determinados serviços, dentre eles os serviços de água e esgoto, é preciso pegar uma autorização prévia dessa micro-região da qual ele faz parte. E é isso que não havia também nessa concessão de Goianésia. Então, esse foi um dos pontos que o tribunal entendeu, que o plenário entendeu, por maioria de votos, que realmente tornava a concorrência passível de anulação, além de outros pontos da denúncia. Isso significa também que, a partir de agora, volta como ano, quer dizer, continua como estar, ou seja, aqui também dentro do tribunal? É, lá no município, a Saneago, ela continua prestando serviços. O município, se ele quiser fazer uma outra concessão, para fazer a concessão dos serviços para outra empresa, que não seja a Saneago, deverá observar esses ditames da Lei Complementar Estadual e pegar a autorização da micro-região, além de corrigir os outros pontos que foram considerados procedentes pelo tribunal da denúncia, então, que teriam que ser corrigidos de toda maneira. E aqui no tribunal, o processo foi julgado. Evidentemente, cabe recurso por parte do município, mas, até então, esse é o posicionamento que ficou definido na sessão de hoje. Eli, você viu a importância da fiscalização, desse trabalho do Ministério Público de Contas, também dos conselheiros, auditores? Se a concorrência tinha problema, é lógico que não poderia continuar esse processo de transferência da água, da Saneago, para o município de Goianésia. Nosso programa TCM Notícias de hoje, você viu também de um trabalho de fiscalização, de análise de editais, o TCM conseguiu economizar 34 milhões de recursos do dinheiro público, que seriam gastos com obras. Esse é o trabalho do TCM. Olha, na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho